O Ministério da Educação cria comissão para analisar descarte de livros. Direto para Brasília, reportagem de Antônio Maldonado. O Ministério da Educação criou uma comissão que vai avaliar quantos dos 2 milhões e 900 mil livros que nunca foram utilizados e estão na chamada Reserva Técnica do Programa Nacional do Livro e do Material Didático ainda podem ser aproveitados. De acordo com o MEC, o objetivo do grupo é encontrar alternativas para o descarte dos livros, cuja viabilidade será analisada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão vinculado ao Ministério. O grupo tem até o dia 30 de abril para concluir os trabalhos, com a possibilidade de prorrogação por mais 90 dias. Como explica a presidente do FNDE, Karine Santos, a Reserva Técnica é essencial para que o Estado consiga suprir necessidades que, eventualmente, apareçam ao longo do ano letivo. Então é necessário que exista um volume de livros para que a gente possa atender esses novos estudantes. Nós vamos guardando esses livros para serem disponibilizados à medida das necessidades dos estados e municípios. A ideia é identificar os livros que podem ser ainda utilizados pelos alunos da rede pública e os que precisam ser descartados por estarem desatualizados, irrecuperáveis e antieconômicos. São exemplares de todas as disciplinas e de todas as séries, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, que ainda estão embalados e nunca chegaram a ser abertos. Há ainda uma quantidade desconhecida de livros que chegaram a ser entregues nas escolas antes de 2012 e depois foram levados ao depósito na capital paulista. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, é impossível prever quantos livros serão necessários para abastecer a rede pública de todo o país. Sempre vai sobrar um pouquinho de livro, sempre vai sobrar. Como a gente está lidando com o Brasil inteiro, esse pouquinho é um milhão. Mas o que tem, de fato, para ser mostrado para vocês? Em 2019, esse remanejamento melhorou a eficiência em 49%. Um levantamento preliminar do estoque feito em dezembro apontou que a reserva técnica tinha 4 milhões e 200 mil exemplares, sendo que quase 70% deles venceram entre 2005 e 2019. É bom lembrar, no entanto, que a iniciativa do MEC de fazer uma avaliação do que está guardado só aconteceu após a divulgação da informação de que a pasta estudava simplesmente descartar todo o material. De Brasília, Antônio Maldonado. É necessário passar um pente fino, só isso, em tudo que o MEC faz, independente, qualquer ministério. É só isso. Precisa ter reserva técnica? Sim, precisa ter uma reserva técnica. Agora, precisa saber que livro está atualizado. Eu creio que um livro de matemática não esteve desatualizado, por exemplo. Isso é um óbvio, Lulante. Então, é necessário ver, trabalhar sem ideologias, ideologia barata. Que ideologia? É lixo, que o pessoal fala, da pobreza. Sem nada. É uma questão técnica. Pegar os livros, ver as questões do livro de ciências, o livro de matemática e ver e assim por diante. Uma coisa muito simples. Agora, o que chama a atenção foi um edital do ano passado de compra de computadores, que até hoje o MEC não explicou. Eu li nos jornais, o jornalista Helio Gasper falou várias vezes sobre isso. Um absurdo, um número de compra de computadores para uma escola que daria, em média, por aluno, 111 computadores. Será? Puxa, é uma coisa assim inacreditável. Então, é isso. É planejamento, pente fino, ter cuidado nas compras. E comprar FNDE é um problema, não é de hoje. Isso é antigo. É antigo. Porque essas compras de livros envolvem muito dinheiro. Muito dinheiro. Eles compram, o governo compra por cerca de 10% do preço de capa das livrarias. 8%, é mais ou menos assim. Mas se ganha no volume. Então, a questão que se coloca agora das novas compras é qual vai ser a comissão, as comissões, o processo de avaliação e até finalmente chegar no processo de compra. Com relação ao descarte, precisa ter efetivamente uma reserva técnica. Isso é verdade. Agora, não vai descartar livros que tenham condições de ser colocados em uso. É por aí só. O resto não tem grande problema, não. Eu acho que tem que ter um critério para filtrar, sim, muito lixo ideológico que infelizmente existe nesse setor. Agora, esse é o problema que surge quando há um modelo centralizador. O MEC decidir de cima para baixo todos os livros que vão ser adotados no país. Aí começa esse tipo de pressão, de competição para ver quem vai estar no poder para dar um favorecimento àquela, essa ou aquela ideologia. Então, eu prefiro um pouco mais de descentralização, de liberdade e o Estado pode se meter menos na educação do ponto de vista do conteúdo e mais ajudando via vale-educação aquelas famílias mais carentes para que elas possam escolher no mercado onde seus filhos vão estudar.